Léo, agora falando um pouco da Argentina, que infelizmente está passando por essa situação toda. A Argentina proibiu, né? Primeiro ela congelou os preços e proibiu as demissões. Quais são os maiores erros que estão acontecendo de fato lá na economia? Sim. É, teve um tweet de alguém que falou assim, como é bom ter um presidente, quando o Fernandes, né? Fernandes, ele proibiu a demissão e congelou os preços. E aí, né? A gente que conhece mais, fala, deixa o tempo que eles vão ver. O Banco Central argentino aumentou essa semana em 8 pontos percentuais a taxa de juros. Imagina se aumentar 8 pontos percentuais, sair de 10 para 18. Estou dizendo, se fosse no caso do Brasil, mais ou menos. É muita coisa, é muita coisa. Por quê? Porque a inflação lá está num nível absurdo. Por quê? Porque a Argentina, a frase é, a Argentina é que se você voltar lá depois de um mês, está tudo diferente e depois de 20 anos está tudo igual, né? Ou seja, as coisas mudam, mudam, mas eles continuam na crise e nada evolui, né? O Gustavo Franco fala isso daí. Justamente por isso. Porque eles pegaram o manual de economia e rasgaram, né? E falaram assim, ah, vamos congelar preço, vamos evitar demissões. Por quê? Porque a demissão é ruim, né? Então vamos evitar demissões. Mas o cara não pensa que a pessoa, que o empresário que não pode demitir, ele vai pensar três vezes antes de contratar. Se ele não pode demitir na crise, ele pensa antes de contratar, né? Então as contratações são muito devagar também. Gastam demais, subsídios, destruíram o setor aéreo. Aerolinas Argentina fazendo tudo isso que a gente falou, de subsidiar, de, ah, vocês não podem cobrar caro. O que acontece é que quem viaja de Aerolinas Argentina sabe que a empresa é muito pior do que, por exemplo, sei lá, Latam, acho que tem a opção de ir pra lá, né? Então é isso. Entraram no populismo e aí é o seguinte. Eles já estão numa fase que é um dependente químico. Que você é muito viciado naquilo e aí se você precisa tirar o seu vício, você sofre. E você chega até a confundir, achar que você está melhor com a droga do que sem a droga. Por quê? Porque quando tira a droga, você é um usuário pesado, né? Sofre muito. Então é isso que tem acontecido com a Argentina. Quando um governo lá, que foi um pouco o Macri, não que tenha sido perfeito também, mas tentou liberar os preços administrados, tentou colocar algumas coisas de mercado e, obviamente, não conseguiu várias coisas, as pessoas reclamaram. Porque ela fala assim, ah, mas beleza, a Cristina Kirchner estava ruim, mas a energia, a gasolina com ela era mil pesos, agora é cinco mil pesos, sei lá, né? Então, entrou já num nível que é muito difícil voltar. E é isso que a gente não pode deixar acontecer com o Brasil. É entrar nesse estado de que as pessoas vão achar que estão melhor com todos esses subsídios, etc. Porque daí é difícil tirar. E aí Tchau.